Sofro de hipertensão arterial, famosa pressão alta. Quando? Qual a possibilidade de eu conseguir um benefício no INSS? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje a gente vem trazer para você qual a possibilidade, qual a chance que eu tenho e tem de conseguir um benefício no caso de hipertensão arterial, ou seja, a famosa pressão alta que tanto se agravou agora em momentos de pandemia. E eu vou explicar aqui para vocês detalhadamente. A hipertensão pode ser uma doença silenciosa e agir de forma crônica devido aos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Se for seu caso, deixe aí nos comentários, eu tenho hipertensão para a gente saber o tanto de pessoas que se enquadram nessa situação. Para controlá-la, será necessário o uso de medicamentos indicados por um médico. O paciente vai precisar mudar o estilo de vida, mudando tanto o seu ritmo, como ter uma alimentação mais saudável. As pessoas que sofrem com hipertensão procuram saber se elas vão poder recorrer ao INSS, muita gente nos faz essa pergunta, para ter direito a um dos seus benefícios. Afinal, está pagando a seguradora INSS. Nesses casos, o INSS pode conceder o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é destinado para as pessoas com incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez para as pessoas com incapacidade permanente. No entanto, não é tão simples assim conseguir um desses benefícios quando a pessoa sofre com hipertensão. Isso porque o INSS analisa caso a caso. Para o Instituto, a hipertensão por si só não incapacita a pessoa para trabalhar. Certo? Ela por si só. Mas, podem existir casos em que a doença cause problemas mais graves, o que poderá levar à concessão, sim, de um dos benefícios, desde que a pessoa fique incapacitada para exercer suas funções laborativas. Então, a pergunta é, a sua pressão alta te impede de trabalhar? Te impede de trabalhar diariamente ou é esporadicamente? Te expõe algum risco de desmaio que possa ser fatal? Tudo isso você tem que levar em consideração e provar para o médico na hora da perícia. Então, raciocine com a cabeça do médico. Você precisa mostrar para ele que a hipertensão que você sofre, a pressão alta, te incapacita para o trabalho. Caso seja este o seu caso, logicamente. Se não incapacita, tudo bem. Mas, se incapacitar e trouxer outras consequências, você pode, sim, receber um benefício do INSS, inclusive se ela evoluir uma aposentadoria por invalidez, caso seja enquadrado nessa situação. Quando a doença causar transtorno permanente, como eu falei, que impeça o trabalhador de exercer qualquer tipo de atividade laboral, será possível ter direito à aposentadoria por invalidez. São raros os casos? São, mas pode acontecer e por isso que a gente tem que trazer a informação aqui para vocês. Nos casos de impossibilidade temporária, aí entra o auxílio doença. Certo, pessoal? E como que eu solicito o benefício, Fernando? Para ter direito a um benefício do INSS, a pessoa precisa estar na qualidade de segurado. Deste modo, dependendo da situação, ela poderá ter direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, sim, porque está pagando. O segurado do INSS, explicando de uma matéria simples, é toda pessoa, explicando de uma forma simples, é toda pessoa que em algum momento exerceu alguma função laboral com carteira assinada. Existem casos em que as pessoas podem ter direito a benefícios do INSS sem nem construir vínculo empregatício. Isso porque existem dois tipos de contribuição ao INSS, o obrigatório e o facultativo, e existe também o período de graça, que você fica segurado do INSS mesmo sem pagar, ou seja, 12 meses após a sua última contribuição. Os casos, os tipos de segurados do INSS, você tem o empregado de empresa, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, o segurado facultativo, o segurado obrigatório, e o segurado especial. Por fim, o contribuinte individual, que é aquele que paga o carnezinho, o antigo empresário, o antigo autônomo, certo? Todos esses têm direito. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, nos casos de hipertensão, será concedida a pessoa que sofreu um AVC, por exemplo, e que deixou sequelas, que a impossibilitou de voltar a trabalhar, exercendo qualquer tipo de função. Sendo assim, será necessário passar por uma perícia médica no INSS. Sendo atestada a incapacidade, a pessoa passa a ter direito ao benefício. Então, deu para entender, é uma consequência da pressão alta, o AVC, por exemplo, que incapacitou a pessoa. Para realizar uma perícia médica pelo INSS, é necessário fazer um agendamento através do telefone 135 ou pelo site ou aplicativo meu INSS. Resumindo aqui para vocês, pressão alta, hipertensão, por si só, ela não vai dar benefício. mas se ela te incapacitar ou a evolução dela te incapacitar para exercer o seu trabalho especificamente, você tem que comprovar a sua atividade. Pode ser que você trabalhe em um serviço que você fique sentado o dia inteiro, ou seja, não tem problema nenhum, você consegue exercer sua atividade. Pode ser que você trabalhe em um serviço que você fique debaixo do sol, carregando coisas, vai incapacitar um pouco mais. Então, tudo depende do avanço da doença e da atividade que você exerce no seu trabalho. Tente demonstrar isso sempre na hora que você for fazer perícia. Suas chances de conseguir benefício vão ser maiores. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal e a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri